Pariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a votada é puta, na sua cadeira eu não vou E depois que sentou pro bruto, não quer sentar pra ninguém Frase brilho, nem matou Frase brilho, nem matou Vem tudo ali A mulher é verificar O trem para o trem, que cura hein Esse é o arraia do ar Segura Pariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a votada é puta, na sua cadeira eu não vou E depois que sentou pro bruto, não quer sentar pra ninguém Frase brilho, nem matou 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 Olha, cobra!